Música Eu diria que é um recomeço, muito mais forte, muito mais preparado mentalmente, também me preparei muito esse ano para que eu pudesse voltar 2024 da melhor maneira possível. Então as expectativas são as melhores para poder contribuir dentro de campo e poder trazer alegria à torcida americana e também fazer o meu melhor, a minha expectativa de fazer a minha melhor temporada na carreira. O primeiro é esse carinho da torcida comigo, me dá um gás extra para poder retribuir, para poder fazer por merecer dentro de campo esse carinho que vem da torcida, poder não só por aquilo que ficou no passado, mas por aquilo que eu posso fazer ainda daqui para frente, poder trazer alegria a essa torcida e vendo esse novo América que está surgindo agora também. Então a expectativa é enorme para a gente fazer um primeiro semestre muito bom e também conquistar o nosso principal objetivo que é primeiro acesso, depois em busca do título da Série D. Cara, eu fico feliz. É um sentimento de felicidade ver o América crescendo, poder se estruturar como os grandes clubes no Brasil. Hoje a academia que a gente tem é de nível A, está sendo toda feita essa preparação de campo, extra campo, todas as condições sendo dadas da melhor maneira possível para que a gente possa desempenhar dentro de campo. Isso é um sentimento de felicidade ver o América dessa maneira. A gente tem dentro de campo o extra campo sendo bem suprido e que a gente possa dentro de campo fazer por merecer todo esse investimento que está sendo feito fora de campo. Entra forte. O América é grande, o América é o maior time do estado. A gente tem que fazer por merecer, tem que fazer por valer essa camisa que é a maior do estado. Tem que entrar forte no estadual e em busca de título. Não é fácil conquistar o título estadual, respeitamos o nosso adversário, mas o América tem o objetivo de conquistar. E nas outras competições o América tem também o objetivo de entrar forte na Copa do Nordeste, voltar a ter esse protagonismo, ter uma aparição maior na Copa do Nordeste. O América tem camisa para isso e a intenção é essa, poder mostrar novamente, colocar o América novamente entre os grandes do Nordeste.